Olá pessoas, o professor Thiago aqui para mais uma aula sobre o Windows Server 2019 Essentials. Bem, na aula de hoje a gente vai fazer um estudo sobre as formas de backup do Windows Server. O backup é um assunto muito pertinente e muito relevante, principalmente para evitar perda de dados. Bom, eu queria falar vazamento de dados, mas aí vai ser outro assunto. O que vai interferir para a gente, principalmente na perda de dados, é se nosso servidor for afetado de alguma maneira, um ataque de ransomware, um dano físico ou até mesmo a deleção de arquivos não intencional, nós precisamos fazer a operação de backup. É claro que o backup sempre está acompanhado do restauro do Windows, então é salvar os backups e fazer a restauração dele também. Bem, nessa aula a gente vai ver como fazer o backup do Windows e vai ser um tópico interessante porque a gente tem duas formas de fazer o backup que eu vou mostrar para vocês. O ideal é a gente manter o backup do servidor em algum lugar diferente de onde esse servidor está, preferencialmente geograficamente distante. A Microsoft fornece alguns recursos de backup na nuvem, mas são recursos pagos, provavelmente, e para a gente ilustrar aqui no nosso ambiente de aprendizado, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o backup da nossa máquina Windows Server, simulando que eu estaria fazendo backup para outro Windows Server ali na mesma rede local. Como eu não estou com outro Windows Server aqui instalado, eu estou com o Windows 10 normal, o que eu fiz? Eu fui lá no drive C do nosso Windows 10 comum, eu criei uma pastinha chamada backups Windows Server e aí eu compartilhei essa pasta. Essa pasta está compartilhada e aqui no meu Windows Server eu consigo acessá-la via rede. Então, nesse endereço 192.6801 backups Windows Server está aqui acessível e eu consigo inclusive gravar arquivos aqui dentro. Bom, então, como que eu faço essa configuração das rotinas de backup para que o Windows faça esse backup para a gente mais ou menos automático? Primeira coisa que eu vou fazer, vou aqui no iniciar, tem um caminho mais rápido, eu vou colocar aqui backup, ele já vai aparecer para a gente aqui esse programa ou aplicativo do Windows que é backup do Windows Server. Ele vai abrir para nós esse utilitário e aqui a gente vai conseguir fazer dois tipos de backup. O primeiro vai ser o agendamento do backup, que a gente não vai ver agora, e tem a opção do backup único também. Você já está vendo aqui embaixo que eu tenho a opção de recuperar esse backup. Então, vamos performar aqui o backup único primeiro para ver como que ele vai funcionar. Bom, vem aqui, tem um assistente. Então, eu tenho aqui as opções, né? Vamos dar uma olhada. Criar um backup agora usando opções diferentes. Escolha essa opção caso não tenha criado um backup agendado ou para especificar um local ou item desse backup diferente do backup agendado. Como esse é o primeiro backup que a gente está fazendo, a gente não tem nenhum backup agendado ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa opção, eu vou avançar. A próxima tela, ela vai perguntar para nós o seguinte, se vai ser do servidor completo ou se vai ser de alguma parte específica. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar o servidor completo. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os dados desse servidor e vai pegar o estado do sistema também. E aqui, o tamanho não está dando tão grande. Está dando 12,5 GB. Então, é um tamanho que a gente poderia fazer um backup ok, né? Então, vamos selecionar isso daqui e vamos avançar. Aqui, a gente tem a seguinte opção. A gente pode fazer por uma mídia local. Igual a gente tinha feito anteriormente, adicionando os discos, né? Então, a gente adicionou um disco que até chamei ele de backup, só que é uma partição muito pequena. Ela tem 2,5 GB só. E o nosso backup todo está dando aí 13 GB, mais confortável. Então, salvar o backup da mesma máquina é mais ou menos estranho para mim. Principalmente se a máquina tiver algum dano mais grave, né? E aí, você não vai conseguir recuperar esse backup. E aí, ter um backup e não conseguir recuperar, mesma coisa que não ter, né? E tem essa opção de a gente ir para uma pasta compartilhada. E é aqui que eu quero fazer, né? Que eu já compartilhei aquela pasta no outro Windows e a ideia vai ser transicionar dados assim. Então, vou avançar. Ele pede para eu colocar o local. Então, vou colocar aqui. barra, barra, 192.168.0.2 Aqui é o meu Windows. E eu tenho aqui, ele já reconheceu, backups do Windows Server. Legal. Então, está aqui, está criado. E vamos ver o seguinte, ó. Eu tenho as opções do controle de acesso. Eu tenho a primeira não herdar. Esta opção torna o backup acessível somente para o usuário com credenciais fornecidas na próxima etapa. Ou ainda tem a opção herdar. Esse backup torna o backup acessível a qualquer um com acesso à pasta remota compartilhada específica. Aqui ele te dá essa opção de segurança. Então, você pode restringir mais o acesso ou liberar mais o acesso. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele mais aberto agora para o nosso primeiro teste. Vamos avançar. E ele vai fazer essa cópia aqui para nós. Bom, ele vai fazer a cópia de todos os discos do sistema, do estado do sistema, né? E o que isso diz para nós aqui, né? Se nós tivéssemos muitos arquivos aqui dentro, isso poderia ser um problema, né? E aí, meio que não é muito legal. Mas como nós temos arquivos de texto, coisinhas levinhas que a gente estava vendo, e principalmente ainda as regras do nosso AD, sim, a GPOs, é feito backup também. A gente vai concluir dessa forma. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Vamos clicar aqui em backup e vamos ver quanto tempo vai. A gente pode até vir aqui no nosso Windows normal e ver se ele está gravando alguma coisa aqui já. Enquanto está vazio, pode ser algum buffer. Vamos ficar de olho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar a videoaula, porque copiar 12 GB, mesmo que em uma rede interna fictícia, copiar 12 GB no meu HD não vai ser tão rápido. Mas ele está indo, ó. A gente já tem aqui o último backup, quando foi iniciado. Então ele está criando as cópias do volume. Não transferiu nada ainda. Vamos dar uma olhada se a gente tem alguma coisa aqui. Nada por enquanto. Vamos acompanhar esse processo. Ah, você pode fechar esse assistente. A operação de backup continuará em segundo plano. A gente está fazendo uma limpeza geral aqui agora, né? Eu juro que eu queria saber adiantar o vídeo, né? Para acelerar ele, mas eu não sei fazer essa edição ainda. Bom, aqui a gente está vendo que ele está fazendo uma transferência, né? Então ele já reservou algumas coisas aqui. Ele vai copiar item por item até dar os 12 GB. Vamos dar uma olhada se tem alguma coisa vindo para cá já. A gente já tem o Windows Backup Image. Nosso servidor. E aqui as informações do backup. Bom, vamos fazer o seguinte. São 12 GB, né? E aqui já está em andamento. Aqui a parte mais complicada, o disco C, né? Vai ser a parte mais longa. Eu vou pausar a videoaula enquanto ele faz essa cópia toda. E daqui a pouco eu volto para a gente acompanhar esse processo, tá? Bom, pessoal, está aqui a rotina de backup terminada. Demorou. Vamos dar uma olhada aqui quanto tempo. 10 minutos. 10 minutos para fazer o backup. Lembrando que a gente está em um computador que está com SSD. Então ele foi um pouquinho mais rápido e está aqui. Fez todos os arquivos do backup. Esses arquivos de backup, né? Eles vêm em um formato específico. Vamos dar uma olhada aqui, ó. VHDX. Então o Windows já gerencia isso aqui para a gente, né? Ele tem todas as informações, os metadados que ele vai precisar aqui. E está concluído. Está feito o backup. Então a gente volta aqui, né? Nosso assistente de backup. Foi feito. Fechar. Aí o que a gente vai ter aqui, ó? A gente tem a relação do último backup que foi feito. Esse aviso que ele está falando aqui, ó. É que a gente não tem um backup agendado, configurado. Mas o último backup a gente tem as informações dele aqui, ó. Com êxito. O tempo, né? Então começou aqui. Não foi agendado. Foi manual que nós fizemos aqui. Tem uma cópia. E qual que foi a mais antiga? Vamos ver que a gente tem aqui em detalhes, ó. Aí ele vai mostrar para nós aqui. Aonde que foi salvo esse último backup. O tamanho dele. Quando iniciou. Quando terminou. E aqui as partições, né? Os discos que foram copiados. Então, tudo certinho. Agora, o que a gente pode fazer também? A gente tem o agendador de backup. Vamos criar ele aqui. Então, no agendador de backup, o que a gente vai fazer? A gente vai... Bom, a gente pode configurar, né? A gente pode fazer o backup inteiro. Igual está aqui. Ou a gente pode personalizar ele. Eu vou deixar o inteiro também. Vamos dar uma olhada de como poderia ficar a guia de personalização. Eu posso vir aqui em adicionar itens. E aí eu marco o que eu quero marcar aqui. Eu, particularmente, tá? Eu sempre faço o backup completo. Porque o armazenamento de backup hoje é muito barato. Você tem que levar em consideração que você não precisa ter um SSD para guardar backup. Você pode guardar isso no storage, no sinology da vida, né? Não precisa ser uma solução muito cara. Então, se você reservar aí alguns HDs de preferência, né? Com redundância, que é o ideal. Aí você pode fazer esse backup no HD mecânico comum. Então, seleciona aqui a opção dele completo que vai ser sucesso. Agora, o horário desse backup, aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Vamos imaginar que nós vamos fazer um backup em uma empresa. E a empresa fecha todo dia, 6 horas da tarde. O que a gente pode fazer? A gente fala que às 18h30, não tem mais ninguém trabalhando, vai ser executado esse backup. Então, acabou o expediente, todo mundo gravou o que tinha para gravar, todo mundo foi embora, obrigado. A gente executa a nossa rotina de backup. Ou ainda, a gente pode definir que esse backup vai acontecer mais de uma vez ao dia. E aí vai depender do quê? Do ramo que você está trabalhando, da necessidade do seu cliente, enfim. Uma vez por dia pode ser o suficiente. Então, eu vou deixar aqui, uma vez por dia, às 18h30. E aí, como que esse backup vai acontecer, né? A gente tem aqui as opções, ó. Onde deseja armazenar esse backup? Fazer um backup em um disco rígido, dedicado a backups. Fazer um backup em um volume. Fazer o backup em uma pasta na rede. Que é o que nós estávamos fazendo, né? Então, a gente estava copiando todos os dias para essa pasta na rede. Não necessariamente essa pasta na rede precisa estar ali no mesmo dispositivo. Ela pode estar em uma sala diferente, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui, essa opção. Ah, o que eu estou falando? Quando você usa uma pasta compartilhada remota como destino, mas dentro do backup agendado, cada backup apagará o backup anterior e somente o mais recente estará disponível. Ah, isso aqui é mais complicado, né? Então, bom, eu esqueci de falar isso lá no começo, né? Uma das ideias do backup é que você possa recuperar, às vezes, backups de horários específicos, né? Então, por exemplo, ah, quero recuperar as informações do dia 12 de janeiro de 2020. Aí você, dependendo de como você configurou, pode ser que você tenha essa fotografia do backup ali para ser restaurado. No nosso caso aqui, e dependendo da atividade que você está executando, talvez isso não precise, né? Eu sempre friso isso que depende muito do requisito do cliente. Se o cliente tiver que gravar várias fotografias de como estava o estado do sistema ao longo do tempo, isso vai consumir bastante espaço de armazenamento, mas dependendo aí da regra de negócio, pode fazer sentido, tá? Eu, particularmente, eu gosto de gravar fotografias específicas de tempos em tempos, né? Então, grava uma de janeiro, uma de fevereiro, uma de março, uma de abril, porque aí mesmo se você precisar restaurar, né, em janeiro, você não tem o dia específico, mas você tem ali um backup, vamos dizer assim, um retrato específico daquele mês ou daquele dia. Pode ser que isso sirva também. Funcionaria mais ou menos como um meio termo dessa solução, mas, vou repetir, vai depender da necessidade. Você percebe que a tecnologia, ela te dá as opções. Aí vai bastar você configurar. Então, deixa eu colocar aqui, né, 192.1802. Ver se ele vai reconhecer a pastinha dessa vez. Reconheceu, legal. Bom, já estamos aqui com o atributo de herdar, né, igual a gente fez. Bom, ele está pedindo aqui uma senha. Ó, que legal. Forneça o nome de usuário e a senha para usar no agendador de backup. A conta do usuário deve ter acesso para a gravação ou compartilhamento da rede. E status de administrador ou operador de backup. Bom, como somos nós aqui, um servidor pequeno, eu vou colocar o usuário administrador mesmo, e a nossa senha do usuário administrador. 2020, arroba, prof.tiago.taz. Vou digitar essa senha errada. 2020, arroba, prof.tiago.taz. Agora sim. Ok. Ah, digitei errado ainda. Administrador, 2020, arroba, prof.tiago.taz. Beleza, agora foi. Então, vai fazer o backup essa hora, vai fazer o backup de tudo isso daqui e vai salvar nesse endereço. Concluir. Aqui ele está agendando o backup para nós. Vamos ver como que está o nosso uso aqui. Então, status, agendamento concluído. Vamos fechar. E agora, aquele aviso ali saiu, né? A gente não tem ele mais. E a gente tem aqui o agendamento do nosso backup. A gente tem outras informações aqui embaixo, backup avançado. Um backup agendado regular está configurado para esse servidor. Então, está aqui, vai fazer o backup para a gente. Está na pasta compartilhada. Todos os dias às 18h30. E o destino vai ser esse daqui, né? Vamos ver se a gente pega. Não, ele não consegue pegar essas informações, né? Infelizmente, por ser pasta compartilhada. Mas temos aqui. Então, já conseguimos fazer essa parte. Agora, para a gente finalizar, para a gente arrematar, vamos ver como ficaria o assistente de recuperação. Então, vamos vir aqui, né? Recuperar. Então, este computador aqui, servidor. Então, vamos dar uma olhada aqui. O ponto de partida. É possível usar esse assistente para recuperar arquivos, aplicativos, volumes ou o estado do sistema a partir do backup criado. Onde está o backup armazenado que você deseja utilizar para recuperação? Está nesse servidor? Não, não está. O backup armazenado está em outro local. Então, vamos lá. Ah, não deixa eu mexer aqui. Tem que botar a tela inteira. F. Agora sim. Então, vamos lá. Avançar. Ele vai estar em uma pasta compartilhada. Vamos colocar o endereço da senha aqui. Então, vamos lá. 192, 168, 02, barra. Beleza. Está aqui. Avançar. Aí, olha só. O que ele retorna para a gente? É bem interessante. O backup mais antigo disponível que está lá na pasta. Está lá do dia 24 do 11. Hoje, às 16h45. E o mais recente também é o mesmo. A gente só tem um só. Então, perceba que, dependendo de como a gente configurar esse backup, para a gente restaurar ele, é simples. A gente só vai apontar a pasta e o próprio assistente do Windows vai direcionar a gente aqui para qual versão que a gente quer. Ou qual está disponível para a gente usar. Então, a única que está disponível é 16h45. Vamos avançar. Aí, ele faz o seguinte. Deseja recuperar o conteúdo. Arquivos e pastas. Você pode procurar volumes incluindo neste backup e selecionar arquivos e pastas. Volumes. É possível restaurar o volume completo. Então, ele vai copiar todos os arquivos do backup direto. Os programas ou o estado do sistema. Bom, o que isso vai significar para a gente? Às vezes, você não precisa restaurar todo o sistema. Isso aqui é um arquivo específico. E é isso daqui que a gente está vendo. Então, aqui ele encontrou o backup. Agora, ele está carregando. Deve estar gastando toda a minha memória disponível aqui. Para a gente encontrar o que tem dentro aqui. Então, dentro do backup, a gente tem o C2 pontos. Todos os nossos arquivos. Tem os arquivos da lixeira, que estão aqui ainda. Desde agosto, está aqui. E a gente tem arquivos de usuário. Downloads. Não tinha nada. Então, desktop.ini. Vamos olhar aqui, por exemplo, lá no nosso backups.f. Então, olha lá. Projetos de diretoria, arquivo marcos. E aqui você vê que o seu emprego não foi perdido. As chaves do BitLocker estão aqui, que a gente salvou. Drivers de impressora, placa de vídeo, papéis de parede compartilhados. Então, todos os arquivos estão aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse padrão BMP. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Destino da recuperação. Outro local. Vamos procurar aqui. Eu vou colocar lá na área de trabalho. Cadê? Não deixa eu colocar na área de trabalho? Deixa. Está aqui já. Vou criar uma pasta. Arquivo recuperado. Ok. Então, tem outras opções aqui. Quando o assistente encontrar itens no backup que já estejam no dispositivo de recuperação. Criar cópias para você ter duas versões. Substituir e tudo mais. A gente aqui não tem tantos problemas. E configurações do sistema aqui. Restaurar as permissões da lista de controle de acesso, a CL, para o arquivo. No caso ali de propriedades do arquivo. A recuperação para um volume de destino NTFS pode conter falhas devido a propriedade de um arquivo sem suporte. Bom, tudo bem. Não é o nosso caso. Então, vamos lá. A gente já tem o arquivo que a gente quer recuperar. É somente esse arquivo aqui. E agora ele está puxando pela rede interna aqui do VirtualBox. Lá do nosso Windows normal. Para chegar aqui dentro. Então, está copiando o arquivo. Deu certo. Fizemos o restauro com sucesso. Fechar, né? Vem aqui. Na nossa área de trabalho. O arquivo recuperado. E está aqui. Você não perdeu o seu emprego. Parabéns. Você está salvo, né? Então, perceba que a configuração das rotinas de backup e restauro do Windows não são essencialmente difíceis. Você tem que entender os lugares e deixar os conceitos já pré-determinados. Então, para nós aqui, todo aquele assunto mais simples, dado o começo do curso, que era compartilhamento de pasta e tudo mais, fez todo sentido agora que a gente fez uma rotina de backup e restauro no Windows Server. Bom, eu espero que essa aula tenha sido útil para você, que você tenha gostado. E na próxima aula a gente vê outros recursos interessantes para a gente estudar acerca do Windows. Tem muita coisa ainda, mas backup e recuperação era algo bem interessante. Então, obrigado e até a próxima.